Saudade Saudade Feita um barco à deriva Um corte que não cicatriza Sozinho e alto mar Se a saudade não vai embora Pense em você a toda hora Deus te levou pra longe de mim E veja em meus sonhos, em oração Você sempre está no meu coração Pra sempre em mim Se a saudade não vai embora Pense em você a toda hora Deus te levou pra longe de mim Te veja em meus sonhos, em oração Você sempre está no meu coração Pra sempre em mim Saudade Saudade Uma dor que não passa Uma doença que não sara Não consigo te esquecer Saudade Feita um barco à deriva O corte que não cicatriza Sozinho e alto mar Se a saudade não vai embora Pense em você a toda hora Deus te levou pra longe de mim Deus te levou pra longe de mim Logo pra vocês Tô aqui na praia E o sol tá super quente Já tá com aquela pegada de verão Já aqui na praia Tô aqui na sombra Porque Ficou uma semana É uma gripe muito forte Então eu não vou Evitando tomar esse sol Tô aqui na sombra Só observando o ambiente E curtindo essa brisa Beleza? E é isso aí Depois da gripe Tô me recuperando já Graças a Deus Tô legal A voz tá meio embaçada ainda Assim a voz Mas tá tranquilo Graças a Deus Tá tudo dando certo Tudo caminhando bem Tá bom? E assim vamos nós Pra mais esse vlog Vou mostrar pra vocês Aqui na praia Hoje Hoje esse dia Tá bem abençoado Maravilhoso Olha só como que tá o sol Tá super quente aqui E vou mostrar pra vocês Também aí Nesse vlog Maravilhoso Certo? Então vem comigo Maravilhoso 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto